Eu quero acertar as pessoas Os gás estão sem metá Ai, eu quero ir para a safe Siga, siga Olha o base destes malditos Porra, porra e vadi Porra Não, não Mas não, essa granada, espalda Eu vou mandar, eu vou mandar essa granada Eu vou mandar, eu vou mandar, eu vou mandar Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei Batei outro Batei outro Rouba-te aquilo? Vai, vai Já tem razão O negócio está à sua Pessoal, não está perdido Nas costas, nas costas Tem gás aqui atrás Aqui, aqui, vem-me curar Vem mais a pra safe, bora mais a pra safe Estão morrer grandes, estou morrer grandes Vamos ver se já está à sua Não estou morrer, vamos ver se já está Ah, não estou morrer, não estou morrer Ah, não estou morrer Vamos ver se agora Vamos ver se agora Estão morrer Estão morrer Nossa morrer